Este vídeo é dedicado a você que está pensando em dar aulas de yoga. Sei bem o que você está passando. Eu também passei por isso em 1997, há 24 anos, quando nem existia internet no Brasil. Naquela época não havia meios para fazer uma pesquisa que me ajudasse a tomar uma decisão com mais informações. Era praticamente impossível encontrar alguém que tivesse passado por uma experiência parecida. Decidir dar aulas de yoga ao invés de seguir uma carreira convencional. Imagino que assim como eu, você tem esperança no ser humano. Você acredita que existe algo que possa tocar e transformar as pessoas. E você acredita que possa fazer parte disso, ajudar as pessoas a viverem melhor. Como você é uma pessoa exigente, que não se contenta com pouco, sabe que terá que dedicar tempo suficiente para se aprimorar no estudo e na prática do yoga para alcançar esses objetivos. Mas você tem também dentro de si a confiança de que é capaz e de que pode chegar onde quer chegar. E que a conquista dos objetivos depende unicamente de você. Você já deve conhecer o conceito de Dharma, em que cada um tem o seu papel a cumprir no universo e na ordem social. O Dharma é revelado quando ouvimos a voz do coração. A voz que sabe melhor qual a direção devemos tomar para realizar ações adequadas com o nosso Dharma. Se você sente isso, essa é a sua hora de agir. A voz que sabe melhor qual a direção devemos tomar para realizar ações adequadas com o nosso grupo.